O que é a Paróquia de Val-Sangosme? O que é a Paróquia de Val-Sangosme? Fica mesmo aqui ao pé da Igreja e só não fizemos, mesmo na Igreja, isto para explicar às pessoas porque está a chover e por isso viemos para aqui e também vamos aproveitar para falar um bocadinho sobre o centro social. Mas, seu padre, viemos cá para falar do Senhor dos Passos, para entender um bocadinho mais desta iniciativa religiosa. Antes de mais, estávamos a conversar em off, não é dos mais antigos do Conselho, mas é o primeiro a acontecer aqui no Arcipo Estado de Famalicão, depois de entrarmos na Quaresma. Exatamente, desejar uma boa tarde a todos e um obrigado pela vossa presença e pelo trabalho que têm desenvolvido em prol não só da informação cívica, mas também da informação religiosa. Os passos aqui em Val-Sangosme são os primeiros a serem realizados no Arcipo Estado, no Conselho de Famalicão, porque quando surgiu a ideia dos passos, nós olhámos à nossa volta e constatámos que o único domingo da Quaresma que não tinha passos era precisamente o primeiro domingo. E então nós optámos por ser, no primeiro domingo da Quaresma, a realizar aqui os nossos passos. Não são dos mais antigos, começaram apenas em 2016, mas temos indícios aqui na paróquia de que a paróquia, noutros tempos, já teria passos. O facto de ter a senhora das dores, o senhor dos passos, a imagem do senhor da cana verde e de termos ainda alguns resquícios do chamado da via sacra, das cruzes em pedra da via sacra, que até temos aqui em frente à igreja, ali ao pé da sede dos escuteiros, o lugar do calvário. Portanto, tudo leva a crer que no passado teriam já existido aqui passos. Mas estamos a falar de um passado já longínquo, porque certamente poderia haver um paroquiano que se lembrasse. Sim. Na altura, quando se lançou a ideia, ninguém disse que ouviu dizer que havia. Mas também, falando com alguns historiadores da nossa arquidiocese, e que conhecem minimamente, enfim, e que já fizeram aqui a monografia da paróquia, tudo leva a crer que no passado São Cosme teria tido passos. Mas já não há ninguém com memória desse passado. Em 2016, essa tradição que não deixa de o ser retomou-se aqui em Val-San Cosme. E sei, percebo que tem havido um galopar no crescimento da participação da comunidade. Sim. Sem dúvida alguma, a paróquia de Val-San Cosme e as suas gentes aderiram em massa a esta iniciativa. Ela vem um pouco na sequência das 40 horas. São Cosme tinha a tradição das 40 horas na Quaresma. E quando eu cheguei cá em 2012, estas 40 horas resumiam-se a duas ou três horas da exposição do Santíssimo Sacramento. De segunda, terça e quarta-feira cinzas. Portanto, já não eram as 40 horas da adoração, desagrado ao Santíssimo Sacramento. E então, pronto, surgiu a ideia de substituirmos, digamos, as 40 horas da adoração ao Santíssimo, pela processão dos passos. Uma vez também com a minha vinda, passámos a ter uma hora de adoração na primeira sexta e na primeira sábado de cada mês. Digamos, compensámos as 40 horas com as adorações mensais. E fomos um pouco ao encontro e dando uso às imagens, enfim, e à panorâmica e à catequese, que ao fim e ao cabo, a processão dos passos é uma autêntica catequese sobre os últimos momentos. Ao ar livre, não é? Ao ar livre. Ao ar livre. Da paixão e morte do Senhor. Ó Sr. Padre, eu olhar para este programa e para todos aqueles que vão acontecendo só no Arcipo Estado Famalicão, mas acontecem em muitas localidades, às vezes fala-se muito no morrer, daquilo que representa a Igreja para uma geração mais jovem. Mas isto vem provar o oposto? Ou estou errada? Sim. Ou seja, ainda há interesse da comunidade? Há. Ainda há uma participação massiva? Temos 46 quadros e começámos com 31 ou 32. Vamos em 46. E eu confesso a minha culpa. Curtei três. E aí está o nome de culpa. Curtei três. Porque senão não seriam mais, mas curtei três. E temos 316 figurados, desde crianças com 6, 7 anos até aos 80. Portanto, há de facto uma grande adesão, não só de figurados participantes, tirando-os cerca de 60 homens, desde o palio, desde as bandeiras, desde os andores, lanternas, só figurados são 316. E de facto há um interesse cada vez maior. Mal acabou a pandemia. Eu ainda hesitei em lançar o repto à chamada Comissão dos Passos, que é formada pela Associação do Sagrado Coração de Jesus, que é de facto a alma, a sua Presidenta Gracinda, o Tesoureiro Joaquim Guimarães e o Secretário Armando, que são de facto a alma dos Passos e que muito trabalham para isso, bem como a Confraria do Senhor e alguns homens e mulheres, que não os vou citar a todos, porque estão para aí uns 16 ou 17, para não esquecer o nome de alguém, mas que são a alma e que dão vida aos Passos, de facto há uma grande, grande adesão. Mesmo no primeiro ano a seguir à pandemia, eu ainda hesitei, não vou falar nos Passos, porque, pronto, é cedo, enfim, mas não consegui. Não conseguiu escapar. Porque, Senhor Padre, temos de nos reunir, vamos decidir, vamos fazer os Passos, se o pessoal se está a perguntar, estão-se a oferecer para... Na primeira reunião que tivemos este ano, uma das senhoras, digamos, fica responsáveis por angariar alguns figurados, dizia, eu já tenho 70, que vieram ter comigo a dizer que são disponíveis para participar. Vossa Padre, ouvi-lhe falar, está cá desde 2012, ouvi-lhe também dizer isso, os Passos começaram em 2016 e ouço-lhe falar com um tremendo orgulho nesta iniciativa. Concorda comigo que um padre numa paróquia pode fazer toda a diferença para esse envolvimento da comunidade? Vou dizer que não. A comunidade... O padre... Olha, é um acessório. A comunidade, sim. Quando a comunidade é uma comunidade empenhada, quando nós encontramos leigos comprometidos, tudo se consegue. O padre como que... convida, dizia, era preciso, vamos fazer, vamos fazer, e eles depois organizam-se, movimentam, e levam a cabo essa tarefa. Porque o padre sozinho não consegue. Sem o apoio da massa. Mas se for o motor? Sim, mas, enfim, pronto, enfim, vamos, lançámos o repto, convidámos, e depois eles lá estão. Que é uma das características muito aqui de Valsam Cosme. A gente lança o desafio e eles aderem, organizam-se, trabalham, colaboram, empenham-se, pedem ajuda, opinião num ponto ou no outro. A gente, enfim, vai orientando para que liturgicamente tudo decorra conforme as normas, enfim, não hajam atropelos. Mas a alma é, de facto, a comissão, a alma são agentes de San Cosme que se empenham, têm gosto e querem participar, fazem questão de participar. O padre é simplesmente aquele que, enfim, vai lançando e dando umas dicas, mas o trabalho e o mérito é tudo deles. Eu sei que o Sr. Pato tem um tempo curto, mas, não obstante isso, não resisto a fazer-lhe duas perguntas que são muito importantes para as pessoas conhecerem esta comunidade de Valsam Cosme. Primeira, o Sr. Pato está cá desde 2012, já o dissemos. Também já me descreveu um bocadinho de que é esta comunidade, esta paróquia. São pessoas envolvidas, pelo que percebo. Muito, muito. Temos aqui movimentos. E os jovens, como é que se movimentam? Estão bem, estão bem. E, como direi, ainda é, penso eu, uma, espero de muitas paróquias, que ainda temos juventude na Eucaristia e que se envolvem. Basta pensarmos no nosso agrupamento de escuteiros, que é um dos maiores do acipestado, ou, se não, mesmo maior. Basta pensarmos no pequeno grupo de jovens que temos, que é ativo. Basta pensarmos nas jornadas da juventude, que acolhemos e levarmos 35 a Lisboa. Pronto, é. Ainda temos. Aqui tem uma característica que não devia ser descuidada. Passa um bocadinho na tradição de pai para filho. Isto é, o pai participou, porque o avô também participou. E o era o filho também. Também está, porque viu o avô, viu o pai. Portanto, há, sim, esta transmissão geracional que ajuda imenso. O que faz com que os jovens, pronto, tenham exigidas para a universidade, enfim, tenham outros passatempos, não existiam no nosso tempo, no meu tempo, pelo menos falando por mim, mas estão, mas estão. Sr. Padre, estamos aqui, como disse há pouco, no Centro Social de Val-San-Cosme, que é também, e eu sei que não vai gostar desta expressão, mas uma obra também sua, do seu tempo, impulsionada por si, e que foi inaugurada não há muito tempo. Estamos aqui, é Presidente da Direção, pergunte-lhe como é que está o Centro Social de Val-San-Cosme. Que valências é que tem? Quantas pessoas acolhe e ajuda? O Centro Social de Val-San-Cosme nasceu em 2001, enquanto instituição, com o SAD, depois em 2008 com o ATL, e depois em 2009 iniciaram esta obra, que foi inaugurada em janeiro de 2012, deixou cá em setembro de 2012. Val-San-Cosme acolhe 30 residentes, portanto, 30 utentes em ERP, 34 em Centro de Dia, 48 em SAD, 66 em Cresce, e Cantina Social de 9. Estamos a passar uma dificuldade grande, como todas as IPSS, portanto, o aumento, a compartilhação do Estado foi insignificante, o custo de vida, os bens alimentares, enfim, eletricidade, gás, nós aqui não temos gás natural, é gás a garnele, caríssimo, portanto, bem como os bens alimentares, a subida do salário mínimo, as comparticipações dos utentes terão que ser revistas este ano forçosamente devido a este aumento, o aumento dos salários, quer dizer, a comparticipação do Estado não acompanha as exigências. e para termos o mínimo conforto, começar a pular condicionado, enfim, por todos os requisitos e tudo mais, nós não podemos cortar na qualidade de vida, e isso nem está fora de questão, porque a ideia que tenho de um centro, de um lar de idosos, digamos assim, perdoa-me a expressão, não é um armazém de velhos, é uma casa, é a casa deles neste momento, tem que ter uma série de atividades, tem que ter vida, não podem estar marginalizados, e qualidade acima de tudo, portanto, é um esforço diário, é um esforço mesmo, diário, que absorve muito o nosso tempo, para que consigamos equilibrar o haver e o dever, nestes dias tão difíceis, não só para as famílias, mas também para as instituições, para as empresas, enfim, para quem tem encargos. Voltamos aos passos, só para terminar, e para dizer, está toda a gente convidada a vir, a participar, não deixa de ser uma festa, não é uma festa, porque estamos na quaresma, mas toda a gente está convidada a participar. lanço o desafio, acho que uma licença, e a quem vê a Fama TV, que é um prazer, e vale a pena vir cá no dia 18 de fevereiro, a Valsão Cosme, não só pela qualidade das vestes, não só pelos quadros catequéticos, que apresentámos, não só pelo orador, que, pronto, enfim, também procuramos que seja alguém que transmita a palavra de Deus, para os dias de hoje, e que ajude a trazer esperança nestes tempos difíceis, e suavizar muitas dores, e muitas tristezas, solidões, enfim, possam existir em muitos corações, e é uma festa, apesar de estarmos na quaresma, não deixa de ser uma festa, sempre que a gente se encontra para realimentar a nossa fé, encontramos colegas de peregrinação e tudo mais, é sempre uma festa a gente conviver, não há de ter receio de utilizar a expressão. Exatamente, portanto, porque o nosso Deus é o Deus da alegria, não é o Deus da tristeza, o sofrimento, a cruz que ele quis abraçar por amor, é um sinal desse mesmo amor, por mim, por si, por nós, mas é o Deus da alegria, é o Deus que quer o convívio, entre os seus filhos, é o Deus que quer que os seus filhos estejam bem, é o Deus que quer que os filhos alcancem a salvação, por esses passos, ao fim e ao cabo, é uma festa, sabemos que Deus percorreu um caminho de sofrimento, e que o nosso sofrimento, não podemos fugir a ele, queramos, quer não, nós não conseguimos refugir ao sofrimento, cada um tem a sua cruz, a sua cruz, uns mais pesados, outros menos pesados, a cruz para uns ou para outros, mas não deixa de nós, se nós a encararmos, lá está, com otimismo, sabendo que ele está connosco, a cruz torna-se muito mais leve, e a vida ganha outro sentido, e a gente encara as dificuldades, com outro ânimo, e os passos é isso mesmo, é dizer que apesar do caminho doloroso, o caminho da paixão, o caminho do sofrimento, o final é sempre feliz, é a festa, com Deus e com os irmãos, connosco vão participar nos passos, e nos últimos, e revivar a memória de infância, daquilo que aprenderam na catequese, sobre os últimos momentos da vida de nosso Deus. Muito obrigada, que belas palavras, para terminarmos esta nossa conversa, com o Padre José Faria, para recapitular, na quarta-feira, dia 14 de Fevereiro, começa a Quaresma, a primeira procissão, no Arcipo Estado Famalicão, do Senhor dos Espaços, acontece aqui, em Val-San Cosme, no dia 18 de Fevereiro, portanto, como disse o seu padre, com uma festa, não deixa de o ser, uma festa que tem diversos momentos, sendo que, claro, o ponto alto é a procissão, que começa às 14h30. E aí